Eu vou deixar o passar. Agora, para ele, venha aí. Cala. Já? Ei, gente. Com bomba. Perfeição para a direita. Força. Força. Tira ou manter? Força. 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 Negociadição para o trem. Ele. Olha isso aí pra ele, tá hão. 儿o. Perelo. Já liberou o eixo. Come practices. Vouмерta... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL